Agora eu quero ver se essa velha aparecer na minha frente, estancar o crânio dela, me deu uma paulada, eu cheguei a ficar manco, parece velha, filha do cinto, dar uns tiros, ver se essa velha do caralho aparece, ó, eu vou macetar essa velha, a última paulada que ela deu em mim, ó, tô até mancando, vou começar a dar tiro, ver se ela aparece, eu vou estourar o crânio dessa velha hoje, Apareça na minha frente sua velha do crânio, apareça velha, eu demorei pra construir a espingarda, agora aparece velha, eu vou pagar o aluguel pra sua mãe, eu vou pagar, desce velha, desce, 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 desce filha da puta, toma sua velha